No último episódio, perdemos a vaga na Libertadores por apenas um ponto. Se a gente empatasse aquele jogo contra o Galo, estaríamos na pré-Libertadores da próxima temporada. Mas infelizmente a vaga não veio. E agora é pensar em reformar essa vitória, brigar pelos títulos da Copa do Brasil e quiçá do Campeonato Brasileiro. E aí sim, nas próximas temporadas, começar a buscar a América. É, rapaziada, não deu. Uma pena. Cara, fiquei bem triste com o último episódio. Pra quem não viu, a gente ficou por um ponto, tá ligado? A gente tomou o gol do Galo no finalzinho porque eu botei meu time todo na frente. Você é burro, cara, que loucura. Não passou pela minha cabeça a possibilidade de se classificar pra Libertadores empatando o jogo contra o Galo. Faltou um pouco de inteligência na minha parte, né? Burro pra caraca. Mas tudo bem, pra primeira temporada, onde a gente achava que ia brigar contra o rebaixamento, a gente brigou por um top 8, irmão. É, tá bom. O artilheiro foi o Pedro com 19, só que o Rafael Navarro ficou em terceiro com 15. O Rafael Navarro me decepcionou muito nessa reta final. Ele mostrou não ter culhão na hora de decidir e isso me preocupou. Será que ele é o 9 ideal pra gente mesmo? Olha, não sei. Mas uma coisa é fato, a gente finaliza essa temporada com menos de 36 milhões de reais em dívidas e a gente pode comprar o Rafael Navarro aqui, rapaziada. Só que a gente vai precisar gastar ali 4 milhões. Ou seja, essa dívida vai subir pra 40 milhões e alguns quebrados. E é isso que eu vou fazer. Eu vou contratar o Rafael Navarro. Por mais que essa reta final tenha me deixado bastante preocupado. Pronto. Navarro comprado por 4 milhões. Já atualizamos ali a dívida. E agora não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer é passar pra próxima temporada, mas antes tem o Mundial do Galo. Galo contra a Tottenham, provavelmente na final. Cara, o Tottenham venceu a Champions League. E aí, será que o Galo tem chance aqui? O Galo caiu na semifinal pro Gambosaka. Os caras caíram pro Corinthians, na cidade do Japão. Aí é brincadeira, hein, Galão? Falando em Galão, mano, o Hulk, ele tá caindo um pouquinho ali, né? É o titular ainda, mas tá revezando com o Soldano. Ou seja, o Galo parece que tá tentando reformular. E o Hulk, pra quem não sabe, ele saiu do Vitória, né? É um cara que foi crescido no Vitória. Se pá, chegou a hora da gente correr atrás do Hulk. Hulk e Tavi Luiz. Outro revelado pelo Vitória. O problema, rapaziada, é o valor de cada um. É papo de quase 50 milhões de reais pra trazer. E isso só no orçamento de transferência. Só que, vocês lembram? O Romã disse, se vira com o que tem, e na próxima janela eu termino de pagar as dívidas e acrescento mais uma grana aí. Se ele ia botar mais 100 milhões na próxima temporada, se pá, dá pra tirar esses 40 milhões aí. E trazer esses dois jogadores aqui. Hulk e Davi Luiz. O que vocês acham? Bom, pra não deixar esse próximo episódio, o que eu vou fazer? Vou fazer um storyzinho lá no meu Instagram. Fiz um storyzinho lá e até o final do episódio eu vou olhar a opinião da rapaziada. Por isso que é importante você me seguir no Instagram. Porque lá eu posso ter a opinião de vocês em quase tempo real, tá ligado? Então até o final do episódio a gente vai decidir. Mas antes de decidir isso e também de pagar as dívidas e também de passar pra próxima temporada, nós temos uma decisão muito importante pra decidir. Que são o quê? As novas camisas. Vocês já estão ligados que esse escudo que tá aparecendo na tela vai ser o novo escudo do Vitória na próxima temporada a partir do próximo episódio. E a gente precisa decidir o quê? As camisas também. E falando em camisa, rapaziada, eu acabei... Na verdade acabei não. Antes de ontem. Eu comprei uma camisa do Vitória pra eu usar aqui nas gravações. Vocês falam Deco, eu só uso a camisa do Flamengo. Porque meu guarda-upa só tem camisa do Flamengo. As camisas de sair, todas aqui, mano. Quase nenhuma dá em mim. As que dão eu guardo pra quando eu vou sair mesmo, tá ligado? Mas eu comprei uma camisa do Vitória. Vai chegar provavelmente dia 24. E a partir do próximo episódio provavelmente já teremos a camisa aí do Vitória nas gravações. Mas vamos mostrar as camisas que eu separei aqui que vocês vão votar na comunidade do meu canal. Antes de continuar, eu tenho que falar da Blaze. E se você não tá ligado, a Blaze agora tem fezinhas esportivas pra vocês fazerem. É só clicar aqui em Esportes que vai abrir centenas e milhares de eventos pra você realizar aquela sua fezinha. Inclusive nós temos a Copa do Brasil. Corinthians, São Paulo, Grêmio e Flamengo. E aí, já me fala aqui embaixo quem vai passar pra grande final. A gente já pode fazer uma fezinha pra quem deve vencer. E tá pagando uma boa odds ali pro Flamengo. 2.1. Eu vou embarcar nessa daqui, cara. Eu tô com uma bancaria de 2 mil. Eu vou botar o 800 aqui. Se der bom, volta 1.680. Se não der, eu perco. Por isso que é bom você jogar com muita responsabilidade. Mas eu vou fazer mais o seguinte. Eu vou fazer uma múltipla aqui. Um empate entre Corinthians e São Paulo. E uma vitória do Flamengo. A nossa odd fica em 7.8. Significa que se eu jogar 50, volta 391 reais. Tá bastante alto. Vou jogar aqui 350, chat. Se der certo, volta 2.741 reais. E não é muito difícil. Corinthians e São Paulo, um empatezinho? Mano, é clássico. Pegado. Os dois times vêm bem. Não acho difícil acontecer um empate. E o Flamengo jogando lá, na nova arena do Grêmio, ultimamente tem tido muita sorte. E o Grêmio vem decaindo um pouquinho ali. Com as novas contratações do Flamengo, pra mim, Flamengo é favorito. Espero que dê bom, chat. Me fala aqui se vai dar bom, mas sempre vão lembrar de jogar com muita responsabilidade, porque aqui você pode ganhar, mas você pode perder também. Além de futebol, aqui na Blaze você tem vários outros esportes, como vocês podem ver aqui em cima. É só clicar e escolher aonde você quer realizar a sua fézinha. Se você quiser depositar, você tem vários métodos. Inclusive, o Pix cai quase instantaneamente. E utilize o cupom DEDECO. Utilizando o cupom DEDECO, vocês têm até mil reais de bônus. Isso no primeiro depósito. Depois se eu tô 100, ganha mais 100. Depois se eu tô 200, ganha mais 200. E por aí vai. Consulte sempre os termos de bônus da plataforma. É muito importante. E claro, é proibido para menores de 18. Se você não tem 18, você não pode jogar. Lembre-se de jogar aquela grana que você pode se dar o luxo de perder. E não aquela grana que você precisa pra pagar a conta, comprar coisas pra casa e muito mais. Beleza? Mas antes de mostrar, eu quero explicar pra vocês. Vão ser quatro opções pra camisa 1, camisa 2 e camisa de goleiro. E a gente vai ter uma camisa especial que eu já escolhi também. Essa daí não vai ter votação. Cada camisa vai ter uma enquete diferente. Ou seja, vai ter votação pra camisa número 1, camisa número 2, camisa número 3. No caso é de goleiro, desculpa. E é isso. Vocês vão na aba comunidade depois do vídeo votar. Começando com a camisa do Arthur Henrique. Uma camisa assim, num formato bem diferente. Geralmente a camisa do Vitória é na horizontal. Mas as listras aqui estão nas verticais. Já tá com um novo escudinho aqui. E lembrando, se aparecer aqui um patrocínio, a gente provavelmente vai tirar quando for colocar no game mesmo. Tem muita gente mandando camisas com vários outros patrocínios. Eu vou tirar, eu vou limpar. Provavelmente só vou botar os patrocinadores aqui do canal mesmo. Beleza? Com certeza. Ela é bem bonita, cara. Bem bonita. Tem uns relevos aqui pretos. Eu acho, dentro desse vermelho aqui, que parece um leão, né? Olhando assim de longe, ou eu tô vendo coisa errada aqui? Na manga, bem legal. Tem esse detalhe cinza aqui. E virando, aparece ali o nome Dedeco, camisa número 10, né? A numeração ficaria aqui, o nome é lá em cima. A gente poderia encaixar aqui um patrocínio. Calção meão, todos pretos e detalhes brancos ali. Pra camisa número 1 ainda, opção 2 do Fred Cesar. Caprichou nessa daqui, cara. Muito bonita. Já tá com um escudo novo ali. Uma camisa bem padrão, né? Estilo Nike. Listras na horizontais, porém bem mais finas, né? A gola, eu achei que ficou muito legal a gola que ele fez aqui, ó. Um pouco diferente, rubro negro ali. Aí finaliza com branco, tá ligado? Uns detalhes legais. O ombro ficou bem legal. E o meão, ele já fez aqui mais rubro negro. Não foi tão básico igual o outro, né? Ficou bastante rubro negro aqui. Atrás, ele botou patrocínio ali em cima. O numeração deve entrar aqui, no meio, e o nome aqui embaixo. Sempre bom lembrar que, mano, patrocínio aqui a gente vai mudar de acordo com o canal já nos próximos episódios. Aqui eu consigo mudar fácil. A opção 3 é a do Gustavo Ferreira, mano. Essa daqui ficou do caramba. Listras mais horizontais, porém mais bagunçadinho, né? Eu gostei bastante, cara. Ficou, apesar de estar bagunçadinho aqui, dá uma aparência legal, tá ligado? Eu gostei, gostei. Ele já manteve o padrão ali no calção, no meão também, e aí virando aqui, ó, manter um padrão ali da frente. Gostei, cara. E aí, você gostou? Gostou? Vai estar lá na votação. E a última opção é a do Ramon Araújo. Listras mais horizontais, padrãozão, e ela é bem mais organizada, né? Não é tão bagunçada igual a última. Quando eu digo bagunçada, eu não tô dizendo que é feio, tá ligado? Eu tô falando, ela é mais, assim, padrãozão, tá ligado? Gostei também, mano. Gostei também. Ele fez as mangas aqui nas duas cores, né? Vermelho e preto. Não manteve aquele padrão do restante da última rapaziada. Patrocínio menorzinho ali, a gente pode botar um pouco maior. Numeração provavelmente vai entrar aqui, o nome lá em cima. E o calção, o meão ali, padrãozão. Ele deu um detalhe ali no meão, mas não é tanto detalhe assim. Eu confesso assim, a opinião é minha, tá? Eu prefiro o meão rubro negro, tá ligado? Foi opção 2. Mas é a coisa de vocês, isso daqui é uma opinião minha. Então são essas 4 opções que vão estar na enquete da aba comunidade da camisa número 1. Vai lembrar, mano, que eu recebi mais de 500 e-mails no e-mail canaldadeco arroba gmail.com. Coisa pra caramba. Empolgante. Uma quantidade absurda de camisas pra selecionar. Eu posso ter esquecido alguém ou cometido alguma injustiça? Posso, mano. Eu sou humano, não dá pra avaliar todas assim de forma igual, tá ligado? Mas desde já já agradeço a todos que mandaram camisa número 1, camisa número 2, camisa de goleiro, enfim, camisas especiais. Muito obrigado mesmo. Teremos outras votações e vocês vão participar enviando camisas, coisas a mais aí, até mesmo dos estádios, cara. Muito obrigado mesmo. Vamos pra camisa número 2. Bernardo Barbosa fez essa daqui. Essa camisa me remete a alguma camisa de alguma série que eu fiz aqui. Eu não lembro qual é. Ela vem uma listra aqui na vertical, mano, que eu acho do caramba, tá? E o patrocínio pega ali cortando essa listra. Eu achei do caramba essa camisa aqui, mano. Tem a gola também, rubro negra e tal. É a mais basicona mesmo, brancona, né? Tipo a do Vitória, do Flamengo, de outros clubes rubro negos que usam bastante o branco. Meio ali vermelho e preto, dá um detalhe a mais, né? E aí virando ela toda branca, simples, porém muito bonita, cara. Curti demais essa daqui. Essa quem fez foi o Bruno Delfino, moleque bem bonita também. Ela já é cheia de detalhezinhos ali, um branco mais pro cinza no meio, tá ligado? Tem umas listras aqui espalhadas pela camisa, só na parte da frente, da de trás não tem. E tem essa ondulação aqui, parece um mar, tá ligado? Achei legal pra caramba, mano. Só não entendi muito bem essa folhinha aqui, mas tudo bem. Se for aprovada, provavelmente eu vou ter que tirar, a não ser que me explique o que é, né? Mas gostei, mano. Gostei dessa parte aqui, ó, parecendo uma onda, tá ligado? Aí vem aqui o detalhezinho do escudo. Curti pra caramba, mano. Curti muito. Meio é um calção pretão mesmo, tem uns detalhes brancos ali, enfim, bem bonito. Essa daqui é do Guilherme Acerola, basicão, brancão. Tem uns detalhes aqui, ó, na camisa rubro-negro, meio que como ela estivesse com sangue, tá ligado? Vermelhozinho. Achei legal, achei legal, achei legal pra caramba. Mas basicona mesmo, camisa 2, geralmente a galera não inventa tanto assim, né? Mais padrãozão, isso até na vida real dos clubes, né? Detalhes ali atrás, ó, vermelho, o meão todo branco, só o patrocinador ali que é vermelho. Enfim, gostei. E a quarta opção da camisa 2 é do Oreia. O Oreia que já participou aqui da votação dos escudos. Ele tira a cor vermelha, né? Geralmente a galera mantém um padrão aqui, branco e vermelho. Ele botou um branco e preto. Preto tem um escudo do Vitória nas cores do Vitória também, né? Confesso que eu gostei da ousadia dele. Foi por isso que eu selecionei essa camisa aqui, tá ligado? Tipo, ele pega aqui o calção preto, a parte de cima do meão preto e aqui em cima faz tipo um degradê indo pro branco, tá ligado? Eu achei bem bacana, mano. Bem bacana. E conforme vai subindo a camisa, vai ficando brancão, tá ligado? Achei maneiro pra caramba. Tem patrocínio aqui nas mangas e tal. Aqui também a parte de trás da camisa. Enfim, oreca pra adicionar essa daqui, gostei. Não só dessa, mas de todas que eu mostrei até aqui. Até porque, cara, no meio de 500 camisas, a sua camisa ser selecionada é uma parada assim que já é muito, muito... Tem que ser muito... Então essas quatro opções estarão lá na boa comunidade pra vocês votarem depois do vídeo, beleza? Vamos pra camisa de goleiro. A primeira opção da camisa de goleiro é essa daí. Ela é toda amarela. Inclusive, acho que o Vitória usa camisa amarela e camisa verde na camisa de goleiro. Se eu estiver falando merda, desculpe, me corrija aqui embaixo. Eu só recebi camisa de goleiro dessas cores. Tem duas listras aqui que ele coloca na parte da frente, o patrocinador ali no meio, e aí ele pega essas listras também aqui atrás, tá ligado? Bem legal. Tem uns detalhes aqui, ó, pretos nesse amarelo que são bem interessantes também, ó. Bem legal, bem legal. O meião, ele botou um meião ali preto com detalhes na parte superior preto e amarelo. Enfim, gostei bastante. Eu não sei qual é o nome do DG, mas ele mandou lá o nome do e-mail dele era DG alguma coisa, tá ligado? A segunda opção da camisa de goleiro era do Guilherme Acerola. Camisa toda verde, muito legal. Ele até mandou um resumão do porquê ele fez essa camisa, tá ligado? Cara, eu gostei muito do e-mail que ele detalhou cada coisinha. Vai estar aparecendo na tela aí. Geralmente, assim, a maioria dos e-mails que mandaram foi só mandando a camisa do jeito que eu pedi. Mas o Guilherme Acerola, ele mandou toda uma explicação das camisas que ele fez, tá ligado? Inclusive, por isso, eu queria até botar outras camisas aqui nas votações, mas eu tentei selecionar uma camisa de cada pessoa pra dar mais espaço pra todos, tá ligado? Mas ele mandou super bem, cara. Achei esse verde aqui bem legal. Tem uns detalhes aqui brancos na camisa, quase não dá pra aparecer. Ele botou um vermelho ali nas golas e tal. A parte de baixo, o meião é todo verde. Tem uns detalhes aqui vermelhos, né? E aqui atrás, vermelho no calção, tá ligado? Gostei, gostei. A terceira opção pra goleiro é a do Magno Mello. Grande Magno Mello. É aquela padrãozão mesmo, amarelo, né? Mas ele bota uns detalhes laterais, gostei bastante. Meião, preto, vermelho e o detalhe ali do patrocinador dourado. E eu curti muito esses detalhes aqui na camisa, tá ligado? Bem legal. Deu um tom assim, um design maneiro ali no meio da camisa, ó. Gostei, 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 gostei. Atrás é a padrãozão. Essa é a terceira opção pra camisa de goleiro. E finalizando, Ramon Araújo. Grande Ramon Araújo. Um amarelo quase indo pro verde, mano. Detalhes loucos aqui, ó. É. Parece uma planta, né? Uma não. Várias plantas no meio do lado aqui das camisas. Tem um detalhe todo preto aqui do lado. Calção da mesma cor. Meião também com os detalhes pretos. Essa é a quarta e última opção de camisa. Isso do goleiro. E nós teremos a terceira camisa. Essa daqui eu já escolhi. Pouca gente mandou camisa 3. Mas essa é a do meu parceiro aí, Grijalva. Grijalva tá sempre participando. Mandou três camisas lindíssimas. Mas eu curti muito essa camisa 3 que ele mandou. Que é a camisa padrão de todos os clubes brasileiros. A maioria, acho que lançou, né? Uma camisa assim contra o racismo. Infelizmente, né? Nossos estádios aí na América do Sul, Europa, qualquer lugar do mundo. Infelizmente, tá muito em alta e parece que aumenta cada vez que passa, né? Então é importante a gente ter uma camisa contra o racismo aqui na nossa Master League. Gostei bastante. Toda preta. Tem uns detalhes aqui, ó. Cinzas na camisa. Bem legal, cara. Bem legal. E o Grijalva tá sempre participando aí também com ótimas camisas pras séries de Master League. É verdade. Então não perca tempo. Continua no vídeo ainda. Mas quando terminar, vá lá na aba comunidade. É só clicar no meu canal. Vai ter aba ali de início, vídeos ao vivo, shorts. E aí do lado vai ter comunidade. É só clicar lá que as três enquetes estarão lá. Se não tiver ainda, calma que eu vou criar. Mas provavelmente eu vou criar assim que eu soltar o vídeo. Temos a última conversa do Mijaro com o Romã. Ele falou que foi incrível. Olha aí. Atingimos o nosso objetivo com estilo, rapaziada. Com muito estilo. Isso aí. E o Tino Costa foi o melhor da América do Sul. Quem é o Tino Costa, gente? Ele joga no Atlético Nacional. Nunca ouvi falar, mano. O Yerson Candelo do Atlético Nacional ficou em segundo. E o Nacho do River Plate ficou em terceiro. Não teve ninguém do Galo aí. Ele falou, eu entendo que esta é uma grande honra, mas agora se depende de mim provar que a escolha do meu nome foi correta. O que se eu corro atrás desse cara? Olha, é meio de ligação, cara. Mas só... 36 anos de idade. Nossa! 64 milhões de reais. Tá maluco? Não pago isso mais nem ferrando. Os times que subiram para a Série A foram Goiás, Cruzeiro, Tombense e América Mineira. Cruzeiro subiu apesar das dificuldades, né? Eu esperava que o Atlético Niense fosse subido também, mas infelizmente não subiu. E o Smith Carujá mostrou o Atlético Paranaense situando o Curitiba Esporte. A gente pode caçar bons jogadores, principalmente no Atlético Paranaense. Segunda divisão, tem bons jogadores lá que vão... não vão querer jogar na segunda divisão. A gente pode pegar por um precinho mais barato. Isso a gente conseguiu vendo algum jogador, né? Então esse daí é o resumo da temporada. O artilheiro foi o Navarro com 16 gols, uma ótima média, 16 gols em 35 jogos. Aí somos 8... as 8 assistências que ele deu, mano, são 24 participações de gols em 35 jogos. É a coisa pra caramba, tá ligado? O Marinho terminou com 11 gols, foi bem também. O Bruno Rodrigues, cara, 5 gols em 5 assistências em 23 jogos é bastante coisa. Bastante assim, não teve grandes coisas durante a temporada. O cara das assistências no Brasileirão foi o sorriso do Red Bull Bragantino com 10. O Navarro até ficou próximo, mas não chegou. O melhor jogador do torneio foi o Michael do Corinthians e o técnico aqui do Corinthians ainda é o Cuca. Já no time da temporada nós temos ele, Rafael Navarro no time da temporada, chat. Temos também o Tite, o Gustavo Gomes, o Cássio, o Guga, Ayrton Lucas, Gabriel Menino, o Maicon, Rafael Veiga, Gabriel Pires e o Pedro do Flamengo, o artilheiro. Alterações feitas, quem subiu, subiu, quem desceu, desceu. E o Romain agora quer conversar com o Mijaro pra decidir o futuro da temporada. Coisa linda. Quero conversar sobre os objetivos da temporada. Beleza. Se quiser continuar crescendo a próxima temporada, precisamos ficar pelo menos em sexto lugar no campeonato desse ano. O que você acha disso? Ou seja, ele quer libertadores, senhores. ele quer libertadores. A gente pode botar que deveríamos focar em vencer o campeonato, aí é muito abuso. Talvez com a chegada do Hulk Davi Luiz, jogadores experientes, pode ser. Mas sei lá, ainda acho muita ousadia a gente fazer 72 pontos, 74, 75. A gente pode falar que podemos terminar na metade da tabela de cima do campeonato, mas a gente pode concordar. Assim, pelo investimento que a gente vai fazer na próxima temporada, provavelmente a gente vai comprar aqueles dois jogadores, mais algumas vendas, provavelmente a gente deve receber propostas da Europa, talvez dê pra reforçar bem o nosso elenco aí, cara. Vamos concordar com o sexto lugar, vai. Dá pra fazer, dá pra fazer. Se não ficar em sexto no campeonato, o título da Copa do Brasil também serve, compadre. É, é campeão da Copa do Brasil. Primeiro que a gente perdeu alguns jogadores aí de graça nessa janela, o Marco Antônio e também aquele Ponta que eu já esqueci o nome. Eles não quiseram renovar o contrato. Já estamos na próxima temporada e eu já vi que nos ferramos na Copa do Brasil. Vamos pegar o Fortaleza, clássico do Nordeste, e a gente caiu na chave, que tem o Flamengo. Eita! Ou seja, se a gente passar pelo Fortaleza, muito provavelmente pegaremos o Flamengo. O bom é, se a gente passa pelo Flamengo ali, rapaziada, em cima tem Bragantino e Fluminense. Não que os dois sejam ruins, tá ligado? Não, mas eles hoje em elenco, qualidade de elenco estão abaixo do Flamengo, tá ligado? E se a gente passar, tem aquela questão também de ser eliminado para o Fortaleza, pode acontecer, mano. E a nossa estreia do Brasileirão vai ser contra o Corinthians, depois Ceará, depois América Mineiro, Internacional, Santos, Bragantino, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, e o Bavi vai ser na décima rodada. Recebemos algumas ofertas aqui, acho que a maioria é da Europa, né? Pelo Giovanni Augusto, Felipe Vieira, esse daqui foi do vice ao Kobe, lá do Japão, tá ligado? E é uma grana boa, porque o Felipe Vieira vale uma grana muito alta. E também pelo Osvaldo, aqui a gente vai vender o Osvaldo, infelizmente não tem nem como negociar, é futebol europeu, já vai pro Shakhtar. O Felipe Vieira, mano, aqui dá pra conseguir uma grana. A taxa de recessão dele tá em 20, pode jogar aqui uns 18, tá ligado? Eu acho que eles pagam. Já o Giovanni Augusto também não vou ficar negociando não, é da Europa também, enfim, vamos vender, já sobe pra 50 milhões. Se entrar os 18 ali do Felipe Vieira, mano, já vai pra 68 milhões pra gastar só nessa janela, dá pra trazer os dois lá e também mais alguns jogadores aí por fora. Bom, chegou a hora de olhar a enquete aqui, cara, como é que tá essa enquete? Ó, 30 minutos de história e tá 69% pra sim, e 31% pra não, tá ligado? Até agora só 3 mil pessoas olharam o story. Eu acho injusto a gente contratar assim do nada, tá ligado? Tá uma parada equilibrada, 69 pra 31, tiver muita gente votando pra não, pode ser que a gente não contrate. Mas o que que eu vou fazer? Já até pra deixar encaminhado, se der tudo certo. Eu vou já negociar com o Atlético Mineiro e também com o Flamengo. O Flamengo, é gastar dinheiro nesses caras aqui, quase 50 milhões, é complicado. Eles já estão velhos, o Davi Luiz já tá com 70 de overall, e daí perder uns 2, 3 overalls só nessa temporada. E talvez eles se aposentem no fim da temporada, tá ligado? O Hulk é a mesma coisa, senhores. O Hulk é até mais velho, na verdade, a mesma idade, né? Enfim, vamos começar aqui pelo Atlético Mineiro. 20 milhões, não. Vamos tentar negociar isso daqui pra 18, Galo. Ah, diz que não vai, ó, porque, ó, o clube não ficou feliz com o rumor das negociações. Para conseguirmos contratá-lo, precisamos de uma oferta melhor. 22, Galo. Ainda dou 20% da próxima venda que não vai acontecer a próxima venda, ele vai se aposentar aqui, né? Vou dar 2 aninhos de contrato pra ele. Bônus por atuação no talo, bônus por gol e também por vitória. O Davi Luiz é zagueiro e custa mais caro do que o Hulk, né? Bizarro. Flamengão, 26, 20%, 2 anos pra ele, bônus por atuação, por vitória e por não sofrer gol. Vamos ver se vai dar certo. Ah, olha quem contratou o Roberto Firmino, Tottenham, atual campeão do mundo. Né, mano, as duas negociações fracassaram. O Hulk até que jogou aqui, ele pediu 700 mil a mais. Só que o Galo recusou. A gente vai ter que dar aqui quase mais do que 50 milhões pra contratar os dois, tá ligado? Eu acho que não vai rolar de trazer os dois, mano. Vai ser um ou outro, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, mano, como eu quero gravar já o próximo episódio com tudo já definido, camisa definida, já quero gravar também com a camisa do Vitória no meu corpinho, eu vou deixar pra vocês decidirem aqui embaixo nos comentários, tá ligado? Vale a pena a gente, mano, a gente nem viu, a gente nem viu o Felipe Vieira. Será que deu bom? Eles querem pagar 17, a gente pediu 18. Vale a pena vender ele, isso é fato. Vão vender inclusive agora, tá ligado? Ó, 67 milhões. Vale a pena gastar 55 milhões? A gente vai ter que gastar no mínimo 55 milhões pra trazer os dois, até mais. Será que vale a pena? Eis a questão. Nosso elenco tá sim nesse momento. Rafael Navarro mandou bem na última temporada, mandou, mas pecou na reta final. A gente tá sem o Oswaldo agora pra substituir ele, tá ligado? O Luiz Guilherme vai embora no meio da temporada, a gente não vai manter o Luiz Guilherme, a não ser que o Palmeiras aceite outro empréstimo. Pode ser interessante também, tá ligado? A gente já tem goleiro bom, nossa zaga já é forte, só que talvez eu queira mandar aqui uma tática com três zagueiros. Pode ser interessante. O Córdoba, junto com o Davi Luiz e também com o Wagner Leonardo ou o Ian Souto, que é um zagueiro que eu gosto. Mas também tem a questão do volante. Queria contratar alguém melhor que o Matheus Trindade, não que ele seja ruim, mas pra gente sonhar alto a gente precisa de um pitbull melhor ali pra marcar. E ainda tem jogadores que eu gostaria de contratar, tipo o Juba do Esporte e alguns jogadores do Atlético Paranaense que caíram pra série B. Eu vou deixar vocês comentarem aqui o próximo episódio só na segunda noite ou na terça de manhã, enquanto isso a gente vai ter alguns experimentos pro bem da série, porque eu quero decidir isso com vocês, beleza? E vão ter alguns stories lá no meu Instagram pra gente definir também e ter um contato maior com vocês, beleza? Então até segunda ou terça e comente aqui o que você acha.